Como se dividem as funções de um Customer Success? O legal é você dividir para conquistar. Primeiramente, lógico, existe o diretor, o diretor que vai dirigir todo o setor. Aí vem os gerentes, onde um diretor vai coordenar vários gerentes. E cada gerente vai coordenar os seus clientes, vai ter uma carteira de clientes, certo? Bom, aí existe também o implantador, quem vai fazer a implantação do sistema, a implantação da solução, muitas vezes quem vai dar o treinamento daquela solução, quem vai auxiliar a gerar o seu primeiro resultado. Bom, obviamente o suporte, que é o mais conhecido, então, dentro dessa área, dessa gestão de clientes, esse é um papel fundamental. Aí tem o especialista em churn. Então, tem uma pessoa que é muito boa de persuasão, ela sabe todos os gatilhos, e então ela é chamada na hora de resolver não só o churn, mas algum tipo de conflito. E lembrando que esse especialista em churn, ele não é somente a pessoa que vai lá resolver o churn, mas ele é a pessoa que vai acompanhar aí da saída até a retomada do cliente, porque muitas vezes o cliente sai da empresa, mas ele não recontrata esse serviço que você oferecia para ele num outro fornecedor. E aí tem um tempo X que esse especialista em churn, ele vai tentar salvar esse cliente, trazer ele de volta para a empresa. Tem o especialista em expansão, aí sim tem todas aquelas táticas e todo o processo de venda, da venda tradicional. Então, ele é um especialista em expansão e fazer crescer a base, fazer crescer os contratos dos clientes. Aí tem o especialista em engajamento, então ele vai utilizar alguns métodos para engajar o cliente. Isso pode ser até um perfil mais tech touch, por exemplo, pode ser conteudista que faça algum tipo de automação de marketing, por exemplo, para engajar o cliente para que ele avance dentro da jornada. Então, pode ser. É alguém até mesmo relacionado ao marketing, especialista em engajamento, mas aí voltado para a base, para tentar fazer com que essa base expanda. Bom, o especialista em renovação, então é aquele cara que vai criar uma estratégia para a renovação do contrato, e aí vai envolver também expansão, lógico, vai envolver muito relacionamento, vai envolver o entendimento de quando que esse profissional tem que se conectar mais forte com esse cliente para ir estimular a renovação, não simplesmente chegar lá na hora da renovação. O cliente, às vezes, nem morar na minha cara. Ah, só vem aqui para me pedir dinheiro? Então, tem uma estratégia por trás disso, logicamente. O CSOps é o que vai desenvolver a inteligência, entender qual o comportamento do cliente, entender informações mais relacionadas a partir de dados. Então, isso também é bem importante, até mesmo para dar o tom proativo de uma operação de CS. O CS nasceu para ser proativo, tomar as ações com predição. Então, o CSOps vai ser o cara aí da tecnologia, normalmente, que vai conseguir cruzar essas informações e levar uma informação aí muito fidedigna do comportamento do cliente para tomar alguma ação preditiva, com antecedência. Aí, tem o CS Enablement, as pessoas que vão fazer o treinamento da equipe. Então, lá você tem uma equipe grande lá de CS e aí tem as pessoas específicas que treinam esse time. Assim como se você for entrar em vendas, vai ter o cara de vendas que vai treinar. Enfim, então precisa ter alguém para treinar esse time novo, até mesmo porque é uma cultura nova, então tem que ter pessoas lá para fazer esse treinamento. Bom, resumo. Eu já passei por todas essas atividades aqui, só não passei por CSOps, porque realmente a parte de codificação não é a minha praia, mas todas as outras áreas eu já passei. Fazer CS é como ter dois clientes pelo preço de um. É isso, só que vocês entendem que isso não é fácil fazer, né? Olha só todos os cargos ali que tem dentro de uma operação. Então, é uma estrutura robusta, né? Relativamente complexa, mas por isso eu vou bater na mesma tecla. Valorizem bastante os profissionais dessa área. Eles estão cuidando de uma mina de ouro. Talvez vocês não saibam, mas é uma mina de ouro, tá bom? É isso aí. Um abraço e até mais! Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti